Espelho de Narciso O reflexo que a sociedade precisa Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette É a tua cena, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Espelho de Narciso Comigo Nuno Pires, Rafael Videira, Marco Paulette, Carlos Geria E hoje, para nos fazer companhia, temos connosco o João Moreira Está lá, repitam só os vossos nomes, desculpem lá Queres que ele diga o meu? Tu fazes a voz anasalada quando era de propósito Olá, sejam bem-vindos Foi de propósito ou não? Foi, foi Alguém que teve a coragem de dizer isto Vocês queriam dizer Diz aquilo ao Nuno que eu não tenho coragem de dizer Mas tu não tens um podcast para falar mal dos convidados? Eu? Os convidados são pessoas que eu tenho muita estima Coisa ao contrário de vocês Não é que eu não tenho estima de vocês Você é que não tem estima por mim Tu já me convidaste O que o Rafael vai ter o podcast Ah, pelo Nuno Ele fala muito anasalado e merda as pessoas Vozes bonecos, vozes a gozar já basta a minha Fico feliz por saber Fico feliz por saber Deixa-me só introduzir-te Para quem não te conhece João Moreira Connosco do podcast O Bingo Uma ideia que eu gostava de ter posto em prática Mas não tive E é aqui que se nota a diferença Quem pensa nas coisas antes de as fazer Quem pensa nas coisas antes de as fazer Curiosamente Lembrei-me há pouco De como é que começou realmente este programa Que o Espelho Narciso Fui eu e o Rafael O Rafael trouxe a ideia mais ou menos principal Que não era nada disso Que consistia numa rubrica de 15 minutos A gente sabe que as rubricas normalmente têm 15 minutos E não 3 ou 4 Então passa um programa, não é? Exato E que foi o que aconteceu Foi um quarto de programa, não é? Era um quarto de programa que nós fazíamos E curiosamente O Bruno, do Jovem Conservador Direita Veio aqui um dia à rádio E eu tinha o alinhamento do primeiro Espelho Narciso E escrito uma folha E ele diz-me Conheço o Rafael Vais a ver? E foi assim que Eu tive o primeiro contacto com o Jovem Conservador Direita Que infelizmente não está no nosso programa Mas virá um dia destes Mas por agora vamos aproveitar Que temos aqui o João Moreira Nomeadamente é uma segunda escolha Que sou eu Sim Mas é uma segunda Que temos no colo Sim, é uma segunda Que é o caviário Que é uma primeira também Não, não, não Sim, ele não é uma segunda Ele é uma terceira Porque o Rafa estava a tentar arranjar outras pessoas É verdade Só percebe Pronto Não sou a mosca que caiu na sopa Não sou Aquela coisa Coisas árvores que caem na sopa Também Que às vezes ali na Barça da República Sou, não sei Um pintelho Que caiu na sopa Um bocadinho Mas pronto Mas um pintelho De que atuaria? Pintelho lavadinho Daqueles grossos E arredondado Aquele torneado Não, é aquele cabelo Que tu ficas na dúvida Eu acho que é cabelo Não quero colar E ficas na dúvida Se é um cabelo Ou se é um pintelho E pode simplesmente Ser um cabelo lavadinho E cabadinho de lavar E tu estás com nojo De uma coisa Que não devias ter nojo É uma parlistua É comendo a mesma Por isso é que eu tenho nojo De todos os cabelos Já por causa disso E por isso é que Devias tirar da sopa E comer Não comas a sopa Com o cabelo lá dentro Eu tiro o cabelo E depois já como a sopa Claro Deixa-me agarrar No podcast do Alvin Do Nelson Nunes E há lá uma parte Em que tu falas Do teu pai Que ele não gostava De gavetos E eu quero agarrar nisto Porquê? Porque eu também No meio da construção Também há muitas coisas Que eu não gosto E eu ali Encontrei ali Um conforto Interior Por primeiro Prédios que têm Porta para os dois lados Em que tu combinas Vais buscar um gajo Que mora num prédio desses E ele diz Estou à porta E tu muito provavelmente Podes estar na outra rua E ele estar Na porta contrária Mas normalmente Um deles tem Botões E o outro não Ou tem os dois Ah com os dois Pronto Isso é que não está bem Isso é que vai ser revisto Por exemplo Eu moro num prédio Que tem Uma porta Com botões E a pessoa sabe logo Ah pá estou na porta certa Porque esta tem botões E caixas de correio E depois há uma outra Que é só uma porta Pá a pessoa ir para o estacionamento Pois não Ninguém percebe Ah deve ser aqui a entrada principal Já sou burro Mas infelizmente há prédios Com duas entradas principais Ou então tens amigos burros E o Nuno tem muitos amigos burros Porque ele é burro Por acaso nós não somos Ele é super amigo E depois há outra coisa É os prédios Onde o andar de saída Não é o zero É o menos um Ou é o menos um Ou é o um Ou é o quatro Em Coimbra é quase garantido Eu já estive nas garagens Mil vezes Portanto E senti um conforto Gostam de sobreloja É uma coisa que é O sobreloja Sobreloja Eu acho que não mora lá ninguém Aquilo é mesmo Para fazer uma caixa de ar Para não ver barulho Não é o Mercedes-Té É o Mercedes-Té Ah o Mercedes-Té É o Mercedes-Té Ah o Mercedes-Té É capaz de haver Ah Jairia Estás a falar muito alto Pá Pois é Eu acho que sim Estás a falar muito alto Estás a falar muito alto Então tu não fizeste o teste connosco Pá Não Eu fiz O meu estás ligado Eu com ele fiz É garantido O Rafael está sempre a falar Um gajo vai para começar o programa E ele está a falar Mas estou a dizer coisas interessantes Podias aprender Sim Estou a apontar-se Aqui no Caberno E ia-te perguntar agora uma coisa Pá Porque ainda não vi Ser tornado público Os irmãos Mariscos E os irmãos Jogos Computadores Jogos Computadores Irmãos Swing Vamos ouvir um bocado E já voltamos Para as pessoas perceberem Mais ou menos Vamos ouvir os três episódios inteiros Não 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 Eu alinho disso As coisas que as pessoas preferiam Põe a tocar e E vamos pescar uma bebida Vamos ouvir um bocado Só para vocês poderem perceber o que é E já voltamos Até já Garoto Deixa de ler livros Livros É coisa de meninas Oi Quem são vocês? Não importa o nosso nome Estamos aqui Para o teu bem Queremos que vais jogar Computadores Vem lá vosso nome Pronto Somos os irmãos Jogar Computadores Só lê livros Quem é burro A malta nova Gosta é de jogar Computadores Pois mas eu não tenho nenhum jogo Isso são Balelas Fazes a pirataria Sacas os torrentes Na internet Mas isso não é ilegal O meu pai disse que não se devem sacar coisas da net Estacionar em cima do passeio Também é ilegal E o teu pai Estaciona sempre Ora cá estamos Depois Deste É que parece que nem passou nada Passa no instante Mas foi bom Mas foi bom Mas não passa no instante Moreira Explica lá o que é que foi isto Eu não sei Está bem ácido Não me pergunto Isto foi em 2008 Não Tinha uma explicação Foi isto Nós fizemos um contrato com o Sapo O Sapo na altura pagava conteúdos de vídeo Tinha o Sapo Vídeos a bombar Achava que aquilo ia suplantar o YouTube Pelo menos em Portugal Havia uma forte possibilidade Certo De o YouTube não pegar cá Ia pegar o Sapo Vídeos Atenção que o Orkut pegou no Brasil Por isso não vamos Também já não está connosco Pois não Infelizmente É temporário E os gajos E curiosamente Fecharam o acordo Na mesma altura Em que nós estávamos a fechar o acordo Com a Com a Sico Radical Ou seja Nós ao mesmo tempo Estávamos a fazer A primeira série do Brunaleixo E estávamos a fazer Três vídeos por semana Um que era do Brunaleixo Tivemos que arranjar Uma situação Para o Brunaleixo não ser igual Que era O Brunaleixo na escola Sim Depois uma para-vuí-se qualquer Outra rubrica À quarta-feira Que eu já não me lembro Qual é que era E depois havia uma série Que as vídeos Avulso Vídeos ao Calha O animador Como estava super ocupado Eu tentei arranjar uma coisa Que eu conseguisse fazer sozinho Uma animação de porcaria Não posso dizer Não posso dizer Podes Não, mas de porcaria Animação de porcaria Em que eu conseguisse fazer a animação Consegui o texto e a voz É pá E saiu aquela porcaria Eu acho que está muito bom A parte de acabarem sempre As frases encrescendo Mas eu ainda hoje Não sei onde é que Onde é que fui buscar aquilo O boneco Eu sei onde é que foi buscar Era uma mascota frissumo Sim, sim E eu havia ali na baixa Na rua direita Encontrei uma loja A fechada Que tinha O autocolante E eu fui lá tirar Uma fotografia O autocolante E usei essa fotografia Desse autocolante Para fazer Aqueles bonecos A partir de uma Editaste os três bonecos É fácil Photoshop Para quem sabe Ele depois passa Pegas Fazes um tipo Um layer Depois copias o layer Depois copias Mudas a cor E está a fazer várias coisas Mas parecem que são três E não Essa é pelo menos Mas só desce Botas um Porque um é para parecer Que estava todo Faz parte do enredo Eu vi E eu não simplesmente Ainda hoje Não sei como é Que eu fiz aquele texto Sobretudo os irmãos Jogar com o computador E que era uma franquia Lhe esse pecado Pois é E aparecem outros E depois há uma espécie De luta Entre eles Mas acontece Acontece muitas vezes E sobretudo agora Com a rádio não entendo Mas houve alturas Em que eu tinha Que fazia dez programas De rádio por semana E eu não me lembro Da maior parte das coisas Que escrevi e que gravei É normal Ficas persuído Depois as pessoas contam Mas pá E aquele episódio Em que Há um episódio Em que o O Bruno Leis Sonhou Que tinha O Luís Represas No sótão Amarrado E depois Tinha medo De ir ao sótão Com medo Que afinal Não fosse um sonho Que fosse verdade É uma maneira tão estúpida Como isso Mas eu juro Não me lembro de gravar isto Às vezes contam Podes fazer já aqui um exclusivo Uma boa coisa da manhã Diz-se exclusivo Espelho Narciso Ele não se lembra Dos textos que escrevia É verdade Ponto de desculpação João Moreira não se lembra Do que escreveu E que é um exclusivo Só nosso Agora é um exclusivo Só nosso Mas pronto Fica assim esclarecido Então Este Este momento inicial Talvez da tua carreira Foi Foi em 2008 Sim Foi muito E o Brasília Era O que é? Não era A Brasileira Não é? Ah isso Mas isso era Na altura que ainda estava Fazia coisas aqui Foi com um gajo de Rook O José Bernardo Eu adoro isso Fazíamos Isto estava Para 2007 É bem pré-leixo Isso é muito bom Opa mas aquilo era O meu carolício Trabalhava no Tz Trabalhava mais em A agência de publicidade Lá em Lisboa E fazia aquilo Com o carolício Mais valor tem Mais valor tem Posso-lhe fazer Uma pergunta Assim muito rápida? Podes Porque é que Fernando Alvim Pergunta sempre Porquê que você Não é para Lisboa Já não perguntem isso Já se descansou Há vigésima vez E eu quero agarrar nisso Isto não é Se calhar Perguntar nada É só para saber A vossa opinião Em relação a isso Não sei se Se faz isso De forma propositada Ou não Mas o facto De te manteres cá E criares cá E usares os estúdios Da RTP Cá Para fazeres O teu trabalho Tens consciência Que isso é bom Para a própria cidade Porque Se diz Ou pelo menos Se diz ao resto do país Ok pessoal Nós podemos fazer coisas Fora das grandes cidades Eu gostava muito Que houvesse mais gente A gravar aqui E muito mais coisa Temos quem O Eduardo Sá Só eu e o Eduardo Sá Somos os anunos Que vamos cá Mas eles também Não abrem a porta Às outros Pois é O geria quer ir lá É que ele deu Olá Eduardo Olá Isabel Olá Isabel Ah isso é cá Ele grava cá E Isabel grava lá O Eduardo O Eduardo é que tem Crianças a rirem-se Dentro dele Assim ontem Ou ele dentro das crianças Eduardo Sá Que pronto Já vai ao meu local Trabalho Digamos assim Muito regularmente E eu comecei Depois a fazer contas Trabalhas numa casa De alternas Sim Eu comecei a fazer contas Este senhor não pode ir Todos os dias A Lisboa Ou Porto Gravar Não é? Ele grava em Coimbra E é uma vez por semana Grava os 5 minutos Grava logo os 5 minutos Eu gravo também Uma série de episódios Tal como o Photoshop Eu dou muito valor a isso Tu e o Pedro Centro Também fazem isso Ora está E faz de conta Que é no próprio Estamos a gravar No próprio dia de manhã E não É do lado de uma tarde E de manhã estou a dormir Ah sim Claro E faz de conta Que tu e o Bruno Nogueiras Estão os dois Juntos a dormir Mas ninguém diria Está muito bem feito Parece mesmo Que é indireto Parece uma conversa Aqueles vídeos Que vocês fizeram Do Mundial Aqueles 3 Do Homem do Bossaco Gravei ontem o 6º Sim Ah mas vai continuar Isso em vídeo Sim Mas são episódios Que sobrevivem muito Da não atualidade Do Mundial Por várias razões Primeiro porque É mau jogar Estar a fazer vídeos Que depois vão perder A atualidade Passada uma semana E por outro lado Nós temos que gravar Com alguma antecedência Porque tem que ser animados Os episódios de rádio Eu posso estar a gravá-los Hoje e saio amanhã De manhã É só um trabalho De só na plastia Ainda por cima É só cortar os takes Ainda por cima E por filtros Porque basicamente aquilo Nós gravamos tudo em sequencial E a animação não Tem que ser animada E demora Não vou dizer uma semana Mas demora uns dias E desvalentes Portanto tem que ser Sim E porque O mais universal possível Mesmo quem nos está a ouvir Se puder ver um vídeo De Bruno Aleixo Em 2010 E ver estes Por exemplo Do Mundial Nota-se que há ali Uma produção Em termos de vídeo E imagem Muito maior Do que existia Anteriormente E isso está a trabalho A fazer E a minha pergunta Em relação a isso Nessa personagem Que é o Homem do Boussaco Nós por exemplo Estamos a fazer A cobertura Que estamos a fazer Para o Campeonato do Mundo Estamos a fazer Duas vezes por semana Episódio de rádio Que aí Permitimos que seja Mais ou menos A pegada à realidade Pode estar a falar Do jogo que foi ontem Ou anteontem Porque Sim Mas os vídeos Tentamos que seja Uma coisa mais universal O último que vi Não sei se foi o último Que foi para o ar Foi aquele do O Homem do Mato Grosso Sim, exatamente Sim Foi o último Que foi para o ar Isso aí já é A atacar o mercado brasileiro Ainda que já lá estejam É pá Era um bocadinho A vinha que se calhar Os brasileiros Não iam muito mais Vamos antes fazer Um verso Já aqui E pronto Estão a ouvir O Espelho Narciso Dizer a quem nos ouve É direto É Sempre Não estás a ver A luz ligada Lá fora A dizer direto E o sol Aliás não há diretos Deste estúdio agora A verdade é essa Mas já houve Atenção Há um ano houve diretos Deste estúdio Pelo menos Quando ela estava em obras Porque a outra mesa A mesa do outro estúdio Foi para arranjar Entendi Mas pá Talvez as pessoas estão assim Eles têm dois estúdios Cuidado com isso Vamos ficar com uma musiquinha Fazer aqui um curto intervalo Vamos ficar com uma Brian Adams Alphala Alphala No restaurante mexicano Já vi Também não Preciso contar tudo Mas aqui podes contar Mas agora diga o que é que comeste O vosso Instagram conta Feguitas Basicamente Vamos ficar com uns rapazes portugueses Vamos ficar com Lighter Weight E já voltamos para continuar neste Espelho Narciso Até já Lighter Weight E ficamos com Enes Nesta emissão do Espelho Narciso Rafael Aliás O João Moreira Acabou por confirmar Rafael Que eu faço uma voz anasalada Propositadamente Sim Gira É sexy É coisa É fofo É fofo É fofo É Não tens de ficar sentido Eu não estou É fofo Eu não estou É até antiquado É retro É bonito Deixem-me Nem um retro Eu até utilizo a tua voz Para o meu espectador Para o espectador Só Deixem-me E deixem-me usar a tua voz para o engate Também Também Eu fico calado E põe Ficas assim Ou vejo senhor E depois não queres mamar na boca Deixem-me-nos dizer uma coisa João Moreira Se calhar A par com quase todos os nossos ouvintes Nunca presenciou Aquelas pessoas Portanto antes de haver máquinas de vending Que levavam café Numa garrafita de favai Ou Martini Ou Martini Ou Martini E queres falar sobre isso Moreira Nunca viste isso? Não Mas já Alguém na rua me falou disso Fui eu Foi este garoto Foi este trabalhão Foi a tarde Foi a tarde Não Já foi um dia que ieste cá Metemos aí uma febrada Com o AI Ok Foi aí que nós fizemos um sketch Que não foi Que as pessoas não sabem o que é Porque nunca chegou a sair E que eu te mostrei isso E o Rafael Falou no copito de 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 café Na garrafa Eu acho que tu é Inventaste esta ideia da garrafa Não Não Isto existia Porque não havia As máquinas de vending Não conheço ninguém Além de ti Que corroborasse Mas eles também Porque a questão é que nós Os quatro quando falámos nisso Toda a gente sabia Toda a gente sabia E nós não somos de sítios Não morámos perto Nem nos conhecemos Há muito tempo Achei-se muito estranho Desculpe-me Mas pronto Mas pronto Vou gritar na próxima palavra As pessoas que fiquem a saber Que isto existiu Há-me a ver fotos disso Em algum lado As pessoas iam buscar café take away Ao café mais próximo Fotos em rolo Tiravam fotografia Exato E os donos dos cafés Não confiavam Para levar o Pires E a chícara E levavam na garrafita De favais Ao Martim O mais longe que eu vi Se foi ali em Montemor Em Montemor não se fazia? Eu fazia-se também Em Montemor Por isso foi o mais longe que eu vi Não sei se Tens que explorar isso Aquilo cabe lá Uma colher dentro Para pôr o açúcar Ou é só para pessoas Que bebam café sem açúcar Não, é que eles põem o café Dentro da garrafita Então imagina Imagina que eu quero com açúcar Mas não põe açúcar Eu quero com açúcar Então ponho para a chávena Ponho o açúcar Mexo E depois passo Agitas Agita-nos E depois ponho para dentro Agora o que pode acontecer É Eu peço o café Sim Ponho na chávena Ponho açúcar Mexo E depois vou a pôr para dentro da garrafa E aquilo E depois peço o outro Desculpa Afinal era outro Isso acontecia várias vezes Até eu conseguir pôr o café Deixava para dentro do martinito Ou até compras um funil Era o gajo que fazia Era o gajo que fazia Era o gajo Ele tirava da máquina Punha logo para a garrafita Punha logo para lá Mas depois eu punha para lá o açúcar Como é que é isso? Como é que isso funciona? Não, depois ele só levava A pessoa levava a garrafita Depois tu despejavas o açúcar fora Mas depois a garrafita levava uma rolha Levava uma carica Levava a rolha Não, não Normalmente o que eles punham Às vezes até a chávena Uma chávena Um pires aliás por cima Para tapar Iam aquilo assim que aquilo Ou mesmo Já há incoerências nas histórias Tinhas razão É tudo mentira Isto não está a fazer sentido Porque isto é para levar para outro sítio E eu vou levar o pires Ah, a chávena não dá jeito Ah, não Atenção Mas dá jeito Para um copo de martini com pires Não era para levar Tipo daqui a 3 km Era tipo o escritório Era à frente do café Não era um bocadinho de prata Era tipo a Zita contabilista Tinha um escritório em casa dela Sim Mas tinha o café à frente de casa Ia lá buscar a bica Mas eu também não sei Esta história do pires por cima O que eu compara O meu amigo Só me parecia muito estranho Mas também é assim Acertem essas histórias inventadas Entre vocês Venham-me contar a mesma versão Em vez de estar para aqui É que se o gajo tinha Estamos aqui claramente inventados Só para se a te amourar Mas se o gajo tinha a cena À frente do café Porque aquilo não é só o café E o biografia Porque aquilo não saía Era a empregada aqui Estava quente O gajo era o patrão Era o senhor que estava acamado E tinha que ir ficar Para o senhor que estava acamado Não O gajo tinha um arma O gajo tinha um arma O gajo tinha um café O gajo tinha um arma O gajo tinha um arma Que eu estou todo entravado E a Fátima não tinha Nespresso Pois Como ter máquina em casa Então eu vou contar esta versão O gajo tinha um gajo Tenho preguiça De ir beber um café Numa chávena Do outro lado da rua Vai-me antes buscar Uma garrafa de martínico Hum Exatamente Mas quem não sabe Um bocadinho é uma martínia Não faz sentido É aquele travezinho O senhor era Tipo o patrão Tinha um armazém De material de construção E dizia a empregada Olha vai-me ali à frente Buscar um café É isso É isso que eu estou a dizer Porque se eu estou com uma cabeça E só o café da máquina É que me faz bem Só aquele café da máquina Lá ia ao senhor Porque ele não abseguir ao café Não tinha que estar a assinar Vamos chamar aqui essa pessoa Para corroborar E a pôr-de-jolos Eu acho que sim Pois pronto Também temos os nossos ouvintes E acreditamos que eles Tenham este conhecimento Mandem um mail Para Espelho Narciso Espelho Narciso Geral Vamos Espelho Narciso Info Arrói Info O melhor é Começámos a passar Por alguns sítios Com cafés Não tens lá ninguém Diz Olha eu quero um café Para levar ali Exatamente A ver se eles têm Esse sistema Combinamos todos Um pé de tascas E perguntamos em todo o lado Vocês servem um café Em copos de martim Eu quero um café Mas é para levar ali Para uma pessoa Ah queres ver se não o fazem Sim Exato Pode ser numa Uma garrafita Mescata Pode Está feito E nunca vai acontecer Um copo de plástico E eles dizem Vou buscar um copo de plástico Podem já ter copos Realmente copos de plástico Ou então num taparware Um botanado Também um botanado Um botanado Um botanado Uma maior taparware Que tiver Daquelas que eram Foi um gelado em tempo Sabes Uma caixa gelada em tempo De um litro de cartório Ah um litro de cartório É o que dá Normalmente Perfeitamente Já que estás aqui Deixa-me Deixa-me perguntar-te Se o banco de trás Nas caminhonetes Nas viagens de estudo Se tinha algum nome Portanto aquele banco de trás A sala em baixo A sala em baixo Eu era Eu era Dos graxas Que iam à frente Aí tu ias mesmo Era um graxo Isso é incrível Isso é uma desilusão Era para comitares Não era aquilo Era o mais delta Era o mais delta Portanto O mais delta O mais salvo Aquilo era para os mais salvos Era para os gajos Que abriam as asas Tanto não Precisavam de mais espaço Os gajos que chumavam Básicamente Sim E o pessoal que levava a guitarra Estava sempre no meio Com uma folha de repertório Disponida A cantar o Oasis O Dunas O Starway to Heaven O Oasis O Wonderwall O gajo da guitarra Há sempre o gajo da guitarra Qualquer canção do Eddie Vedder Qualquer uma deram Sim E tudo o que Todo o Tudo de resistência Também era tudo Tudo o que ia passar Quinta do Bill Quinta do Bill Quinta do Bill A música principal Vocês se calhar Não são da minha geração Sou como o Rio Sou como o Rio Os Delphins Ah sim Sei 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 É a música que entretanto Desapareceu Não entro nessa onda Toda a gente desapareceu Dos Delphins Mas não entro nessa onda De falar mal dos Delphins Eu também não Qual é a melhor música Dos Delphins para vocês É aquela do Sempre que alguém Nasce selvagem É isso é Sempre A minha preferida é Não pares de lutar Agarras-lhe a nascer Há uma batalha a travar Essa tem um solo de baixo Um pé de minuto e meio O baixista é um gajo que parece um viking E sabe fazer um indicativo para um programa De comédia Um minutinho bem de baixo Este também tinha uma queda Não sejas silly A queda de um anjo também A queda de um anjo Em cima de um homem Eu sugiro que daqui a bocadinho Ouçamos esse solo de baixo Acho que devemos trazer os Delphins de volta Queres ser tu a meter neste player Queres ser tu Eu tenho medo é que depois vocês não possam passar isso Podemos passar? Podemos Podemos Então vamos ouvir o solo solo De baixo da música Um Lugar ao Sol dos Delphins Um Lugar ao Sol Um Lugar ao Sol Um Lugar ao Sol O teu Lugar ao Sol Epá, sim senhores Realmente este baixo Igual 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 E pronto Regressamos assim Barriga cheia Não, mas valeu a pena Querem ouvir outra vez? Vamos ouvir outra vez Mais um bocadinho É, bicho Soou-me diferente agora Agora que já Já tem Acho que é melhor agora Agora é melhor Agora é melhor Estarmos a terceira Não, deixa eu ficar Não, deixa eu exagerar Se não, torna-se banal É melhor só duas Não estragar o que é Não estragamos É como comer leitão todos os dias Não é? É bom, mas A mim parece uma boa ideia Precisa de uma sardinha A partir de 15 minutos Na segunda semana já não Há alguém que não gosta É muito porco Não gosta de comer a pele de leitão Se tiver mal queimada Se tiver molta da mole Se tiver molta da mole Não quer Se tiver creque-creque Gosto Moreira Tu já foste alguma vez À Taberna do Aires E ele pagou-te jantar Já Por teres dado Por lhe teres dado Tanta publicidade Sim Aquelas obras todas Que ele fez Foi à conta disso Foi à conta do Moreira Não foi nada disso Aquele tinha outro nome E quando ele reabriu Os filhos sugeriram Que ele mudasse o nome Para Tasca do Aires Porque o senhor De facto se chama Sair Sim, sim, eu sei Eu não estou a dizer Que foi inspirado nele Eu estou a dizer Que ganhou com isso Fazer uma festa E não sei o quê Não me querem deixar pagar E não sei o quê Mas porquê é que tu começaste A utilizar a Tasca do Aires Foi por que te apeteceu Não, na altura Não se chamava A Tasca do Aires O Aires é uma personagem Fintíssima Que nós inventamos Que acabou por sair Ou então que existe Não, volta e meia É referido Não, vem um episódio Qualquer que se fala nele Mas é sempre aquela Personagem lateral Que se refere Falam dele Do Aires O Aires, o Aires, o Aires E a própria cidade em si É uma personagem Não, não é isso Pensei que fosse Vocês nunca a certo ponto Pensaram Vamos deixar-nos associar Vamos abrir o Café do Aires A Coimbra E vamos deixar isso de fora Nunca pensaram nisso Da mesma forma Como cresceram também Trazendo referências à cidade Vocês nunca pensaram Abandonar A quê? Emigrar? Não Não Os bonecos Nasceram daqui São todos aqui da zona Da zona de Leiria Há o O Renato que é do Obis Que é da Lagoa do Obis É o monstro da Lagoa do Obis Há o Homem da Mata do Saco Sim E há personagens que são daqui da zona Um é da Figueira Um é de Coimbra Um é de Té de Condeixa Portanto Falta um viado da Lozano Nós somos todos aqui A malta Qual é que é o de Condeixa É o Té de Condeixa Confere sou eu Também o Rafael E o Rafael tem algumas parecenças com o Santo Não digas isso O Santo fica moído Não, fica bem Já não sei quem é que disse Fui eu Pronto Eu sei Fui eu Alguma grande frase Não sei quem foi Se calhar foi eu Não, mas Mas o Nuno faz isto muitas vezes Não, não Mas foi acho que Carlos Geria Que confirmou isso na altura Pá, não é isto Parece o Santo a falar Naquele dia estava constipado Que ele até acabou por reconhecer É admitido Naquele dia por algum motivo A gravação parecia ao gosto Só acho que Tenta falar com a voz de professora do Bruno Vais ver se não é Se é parecido Vou fazer isso É parecido É E pronto É o pessoal de Condeixa É assim O pessoal de Condeixa Pá, de Condeixa Eu ia meter às piscinas Tinha o cogumelo Tinha Tinha Parece que houve um Assim uma Houve uma moda Uma moda de cogumelo Aqueles gimnotes esportivos Que são todos iguais Há piscinas assim Tem aqueles bonecos pintados Várias cores Exatamente Por acaso Em Miranda do Coro Também tem uma piscina Com cogumelo Se calhar era moda Era, era O gajo que fazia os cogumelos Os vendia Olha, eu futei ali dois anos Que foi uma maravilha Sempre a ser cogumelo O problema é que ele meteu-se numa casa E aquilo durou pouco tempo Não é? Aqueles modos que eu lá tinha E que a minha aparência As pessoas pensam que dura toda a vida E não deu Mas enquanto durou Ah, pois Mas uma maravilha E já está ali esse cimento Para dentro de um modo Uma maravilha Pois é Ah, eu gostava muito De... De que? Dos cogumelos Dos cogumelos De ir lá para baixo Eu não sei o que é que vocês estão a falar Agora Piscina Os cogumelos nas piscinas Que faziam... Deitavam água Tipo... Ai, é disso Ai, é disso Parece uma glande De um pênis Exato É um pênis Com vermelho Com umas pintas Olha que aquilo está sempre Na parte da piscina das crianças Tu estás a dizer que parecem Péras Ah, se a dito Estás um pedófilo Combinado Colão mal Agora Há uma espécie Agora é diferente Agora já não é O cogumel É uma coisa feita em inox Assim Que manda em água Assim Ah Isto é bom porque o amigo Está a falar na rádio E está a fazer sugestões Estão a ter sugestões Estão a ter sugestões Mas é para nós Perseparmos Sim Eu estou a explicar a eles Os ouvintes Se quiserem O ouvinte está ao mesmo tempo Que está a ouvir Está com o internet ligado E que vai a ver a internet É isso Está a imaginar Está a imaginar O que é que se usa Nas piscinas agora? Agora é Azulejo E coisa Não, digam Digam Palavras para eles pesquisarem A piscina inox Inox É tipo um Fonte Fonte inox É isso Eu vou procurar eu Para ter mesmo essa experiência E vais postar na página Já agora Vão à página É isso Vão às páginas Estamos quase a fazer com nentes É pá E subterfugos que usamos Para as pessoas irem à página Já começam a pensar Tem mais que ao bingo O bingo tem de não chegar Só nos faltam dois Para os 500 Espera lá Como é que estás no topo Dos podcasts Ouvidos Então Porque há Porque há um top De Não Porque a subscrição Estamos a falar Dos podcasts Sim Estamos a falar Agora por acaso Agora por acaso Não sei Porque o site Que via os tops Já estava offline Não sei porquê Mas aquilo Tanto estive em primeiro Durante dois ou três dias Como o gesto de notícia Estava em vigésimo Portanto é que era É aleatório Um bocadinho Sim É aleatório Mas ainda assim é um efeito É Mas vou deixar aqui Uma sugestão Em direto Os short links Os links ficam assim Em vez de ficarem Com duas linhas Nos posts Quando vocês fazem os posts Metem o link do iTunes Escrevem uma palavra Assim iTunes Dois pontos E depois criam um short link São links pequenininhos Tens que ir ao Mas que diferença é que faz Para já sabes Quantas pessoas é que clicaram Nesse link E E é melhor Está bem Esteticamente Esteticamente Fica curtinho Mas aquilo no fundo Não é a página do podcast em si É a página de todos os podcasts Está percebendo? Não é daquele episódio em si Sim Mas daquele episódio em si No Mixcloud Faz um short link Para o Mixcloud também Metes lá Para aparecer a imagem Apagas o short link Mas ele vai contar cliques Ah está bem Estás a ver? Não eu não quero saber Mas pronto Os ouvintes não querem saber também E continuamos esta conversa Vamos se calhar agora Aos temas que realmente Nós preparamos Digamos assim Vamos lá Não digas isso que até parece mal Parece mal Ora muito bem Vamos então A temas Vamos se calhar começar Com aquela Famosa imagem Do Inem Que utilizou o Neymar No chão Dizendo que 75,8% das chamadas Para o 112 Também não são emergências Portanto Já tinhas visto, Moreira? Não Mas percebo a analogia Percebes a analogia Pronto O que é que vocês acham disso? Acham que isto foi uma jogada Muito arriscada do Inem Foi uma entrada a pé juntos Acham que ela é Brasileiros A dizer A dizer que nós estamos A zoar com eles É xenofobia Claramente Não, porque eles também sabem O que é que lá tem Não é? Espero São os primeiros Também é a primeira vez Que um brasileiro ia zoar Com um jogador De outra equipa Portanto Nunca conseguiu Eles próprios Eles próprios gozam com ele É tranquilo Alguma vez Ora, muito bem Não sei se o Jaria Estava a falar do mesmo Mas no episódio anterior O Jaria disse Que os adeptos de Senegal Limparam o estádio Não foi Não te terás confundido Com os japoneses Não, não, não Os do Senegal limparam os japoneses O Japão limparam O furo balneário Atenção Isso não é verdade Os japoneses limpam os estádios Os japoneses limparam As próprias sanitas Do estádio do Estado Encontraram-nas sujas E deixaram-nas limpas Para quem viesse a seguir Isso é a pior viagem Mãos todos curtir Limpar a sanita E pior do que isso É que eles só têm Uma semana de férias Mas há uma defensa O Senegal E gastam todas A limpar A diferença é que o Senegal Limpou porque não tem Garrafas no país deles Agora, não sei porque Que o Japão limpou Não sei qual foi a ideia Estão formatados São pessoas educadas Será que No Japão Já existem Aquele papel Comestível E eles comem Aquelas comidas Que é uns noodles Num copo E depois comem O próprio copo Pode acontecer isso Tipo de gija O tipo copo da gija Exatamente Pode acontecer isso Parece papel Mas não é Tipo uma hóstia Há aquele papel Que é usado Nos golos de aniversário E realmente desaparece E eles comem isso E dizem Olha então Eles limparam tudo Não comeram foi tudo É diferente Eu só fico de aniversário Porque se aquilo é notícia Imagino como é que as outras equipas Deixam o balneário Deve ser tudo destruído E devem cagar lá nos cantos E o Canec Devem borrar aquilo tudo Porque se os gajos Ficaram tão admirados Tipo aí Estes gajos limparam isto Então as outras equipas Deve ser Destrói o balneário Não faz o mesmo Agora é nervado É isto Você lembra Uma cocuda Mas Rebentou um teto falso Num balneário Não Houve uma vez Uma equipa de sub-21 Sim Que passou Apurou-se Tipo assim No último jogo Ou ganhou Ou uma cena assim qualquer E destruiu o balneário Nomeadamente O teto falso Que é lixado Opa Como é que Pronto E na altura Estamos a falar De Quaresmas E pronto Malta Malta E atenção E eles depois Explicaram Que tinha sido Não Foi uma cocula A saltar E uma cocula Era muito grande Era um gajo Quando eu peço E tal Uma cocula A saltar Sem querer Pá A frase foi Uma cocula A saltar Uma cocula Com braços abertos Tem ali um raio Parece uma cocula Isso é verdade Um barbequim humano Mas Lá está Tava-se a dizer Pensaram Que talvez Tivesse sido Quaresma Não é Mas vamos ouvir Esta frase Que Quaresma Disse lá Naquele programa Dos teus olhos Que é que os teus olhos Dizem Vamos ouvir Quaresma No mundo do futebol E tu sabes disso Tenho a fama De muita coisa E eu nunca fumei Nunca vi Nunca experimentei nada Nem tenho Vontade De o fazer Mas lá está Como Sou cigano Vim de um bairro Tenho essa fama Profundo E tínhamos enganado E era o Quaresma Aqui da Rú Muito Por falar em televisão E porque Há um ator Neste filme Que me faz lembrar Realmente esse gajo O Daniel Oliveira Não O O jornalista Mas sim O Do que os teus olhos Me dizem Fui ver o filme O Ocean's 8 Amigos Sinceramente Eu aconselho-vos a irem ver Porque aquilo é realmente Muito mau Ah então Vimos lá a Flitos Sim Curiosamente Eu fui ver um filme Muito bom Que está no fórum Não está no Alma Shopping Normalmente é o contrário Pois é O Alma Shopping Tem uma programação É o Sicário E que tal Ora bem O Sicário 1 Era o Diniz Vilnave Portanto à partida Vocês têm o meu conto O segundo filme É do gajo Que fez o Seburra E eu acho Que consegue ser melhor É Então porque é Que a sugestão Eu gostei mais Sicário Diz-me só uma coisa O spin-off Está Parou? O spin-off Foi aos poucos E poucos E foi Cada vez Pela distância É pá Nem sempre era possível Marcar E foi passando Semanal a quinzenal Depois quinzenal a mensal E acho que Entretanto se foi perdendo Mas no dia em que O Santiago Disseram Bora gravar Vamos Sabe o que é que isto me parece Parece quando um gajo Às vezes Encontra um gajo na rua Temos que combinar pá Não não Então como é que anda Isso com a Sofia Ó pá Nós acabámos Ela foi Não sei para onde É exatamente Ela pá Ela foi para Trabalhar para fora Ao fim de semana Ao fim de semana Ainda vinha cá Pá agora Deixa eu de ir Depois só de guise em guise Não foi por mais nada É a distância Não dá É a distância Pá pois Mas se ela quiser As correlações A distância Se ela quiser Se ela quiser Se ela quiser Passar onde ir voltar Grava as coisas As coisas Proporcionarem A gente grava na mesma Está ali qual Se ela quiser Não vou Então pronto Fica aqui Então Fica aqui Para as mulheres Da próxima vez Para quem anda À procura De spin-offs Têm que agora Procurar outra fonte De spin-off Que é também Uma ótima ideia Nessa aí Não gostava de ter tido Porque não Não sou muito Não vejo muito filme Mas nós respeitámos O conceito do spin-off Se calhar nos primeiros episódios Sim Depois já era Começou a ser uma rivalderia Mas no início sim A ideia era Não sei se vocês Apenharam aquilo Era ideias para spin-offs Portanto nós pegávamos Uma série Ou num filme Ou num livro E fazíamos Uma ideia para spin-off O que é um exercício Também criativo É mas depois Gota-se facilmente Porque pá O número de filmes Que nós acompanhamos E séries que acompanhamos Aqui não é infinito Então dos que te lembras Qual é que terá sido A ideia de spin-off Assim que tenhas guardado Com mais carinho Não se lembra De escrever A coisa Não se lembra nada Não se lembra nada Não se lembra O que é que tu lhe disseste Alerta Espelho Narciso Jó Breira Não se lembra nada Não lembra nada As ideias que ele Mas há algum Que lembras Ó pá Não Às vezes um gajo Tem aqui ideias E depois diz Ah mas já existe É acontecer muitas vezes Como é que acontece Em relação a isso Quando alguém vos diz Ah mas isso já existe Mas tu não tens o direito De fazer uma coisa melhor Do que já existe Eu tinha uma ideia Que era Eu lembro-me desta Nomeadamente uma dessas Que já existiram Que era Lembra-se dos Imortais O filme Uma série também Que era Uma série de gaios Ou seja Eu sendo humano Não imortal Se cortasse a cabeça Um imortal Matavam na mesma Não precisava de ser um imortal Para lhe cortar a cabeça Era uma série de humanos Que perseguiam imortais Para os matarem Mas só um pouco Que pronto Só porque Estão forte imortais Estão para finir Não dá para matar Não é justo Não quer dizer Eu morro E vocês não iam curtir Não Eu acho que era Fazer sentido E alguém me disse Não não Há um episódio Na série Em que há uma sociedade Secreta Que faz isso E eu Pronto Olha que peço E não ficava Era um poder Imenso desperdiçado O gajo andou séculos A matar outros imortais Pagaria poder Vinha um humano Com um chino Fazia o pedador Lembra-se do filme O Predador 1 Sim Pronto O único Há aquelas personagens Fixes O cowboy Que não é bem um cowboy A gente chamava de cowboy Mas tinha um chapéu australiano Daquele que é tipo A direita E tinha aquela metralhadora E era o gajo Como mercenário Ele e o índio O índio O índio era um psicopata Do carro Que era para aproveitar Aqueles bonecos Brinquedos Que se faziam Mas ninguém queria comprar Portanto iam fazer Uma série com esses dois gajos Eu vi essa série E super vi essa série Também vi Ou filme Até porque Sem Predador Eram os gajos Simplesmente a ir Para teatros de guerra Não havia Predador Não havia ficção científica nenhuma Ali era só guerra E gostas da coragem De tentar mostrar Que havia ali Uma relação homossexual Entre o O grandelhão Negão E o cowboy Não? Havia Não havia Até quando ele morreu Ele ficou todo aflito Não dá-me as características Não havia nada Havia 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 Aquilo não era só amizade O que é que vocês acham Pelo menos nos filmes Eu acredito Que por uma questão de guião E para os filmes Tornarem mais extensos Isto se calhar acontece Que é Quando um gajo vai a correr Tu tens 5, 6 gajos A disparar Atrás dos passos dele Sim Não seria mais fácil 3 para um lado 3 para o outro A fechar Ou apontar para cima Não sei Mas isso é Ires atrás da mesma lógica Quanto há uma coisa a rolar Na tua direção Porque é que corres Em direção oposta Em vez de correr para o lado Ou em linha reta É porque o filme Acabou logo Deixa-se Não estava à espera De uma resposta Tão consciente Não foi Estou a falar de coisas A rolar na tua direção Então é Vocês Algum dos outros Fez a tropa Não Não Sim Só o gerir Na marinha Acertar um tiro Não é assim tão fácil Como se pensa Não Por acaso não Há muita gente acha Que eu não dei um tiro E não acertou Não é assim tão fácil Mas são vários Mas são vários Também Já vão atrás dos pés dele Aquilo que me moi a cabeça É porque nos filmes Toda a gente sabe andar de moto Também Arranca numa moto Direto E fazê-lo cabalado Cabalado É uma semelhada No fim E em todos os filmes O gajo vai perseguir E pede ao gajo do táxi Perseguar aquele gajo E o táxi não é boa E o táxi arranca Porquê que o táxi se organiza assim Oh amigo Mas você está a separar É para todas as vidas do gajo Está uma história boa sobre motos Querem ouvir? Há um teladisco Em que Aquela Every morning No início o gajo dá uma Numa moto Ah o gajo esbardalha-se todo E aquele é claramente sem querer Mas é Mas o gajo É E aquele faz-se conta Que é de propósito Mas claramente sem querer O gajo agarrando o travão Tipo a fundo Aquilo ferdeu Aquilo ferdeu Cara direto Agora vamos fazer o teladisco É fingir que isso foi de propósito Sim sim A fruta das mãos A esfregá-lo Então olha Vamos fazer assim Eu vou pedir a Rafael Videira Para me passar esse vídeo E nós vamos meter isso na nossa página Está bem Está bem E vamos embora Também Já está na hora Já está na hora Passa no instante Foi rápido Foi a casa dos teladiscos É isso mesmo Vamos fechar então Com o Enes Sugestão nacional Vamos ficar agora Com o Synthetic Emotions E o Espelho Narciso Regressa para a semana Sigam-nos em todo lado No Youtube No Facebook No Instagram Nas nossas casas Estamos no LinkedIn Sim Estamos no Google Podcasts Para quem tem Android Fiquem muito bem Adeus Até para a semana Tchau 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 Tchau